Esse é o seu Rubens Machado, ele tem problemas cardíacos. Eu vou contar uma breve história. Devido a essa complicação de saúde, o seu Rubens, ele foi levado para o ai do bairro Pampulha. Precisou ser atendido e haver administração de um remédio. A dona Joana Dark é a esposa do seu Rubens e ela conta o seguinte, que na antessala, antes de receber o medicamento, o seu Rubens chegou a cair. Só que quando ela foi na sala de enfermagem, aconteceu a seguinte situação. Ela disse o seguinte, que algumas enfermeiras estavam com o telefone celular na mão e mexendo nos aparelhos. Era isso, dona Joana Dark? Era isso, eu confirmo. Inclusive eu tirei fotos, só que as fotos desapareceram. E elas tentaram me tomar o telefone lá dentro do ai, falou que ia chamar a polícia para mim, que se eu não entregasse o meu celular, eu não entreguei o celular. Mas infelizmente lá de fora eu deixei o celular cair e acho que desapareceram as fotos. Mas que elas estavam no celular, elas estavam, tanto elas como a moça da portaria. E o que elas disseram? Quando a senhora chegou lá e pediu para fazer o medicamento no esposo da senhora, e elas estavam com o telefone na mão? Não, só tinha duas atendendo e tinha muita gente lá. Só duas enfermeiras que estavam atendendo, as outras estavam num cantinho, vendo o celular lá, mostrando as fotos, acho que era a foto que elas estavam mostrando, porque elas estavam numa risaiada danada. E o marido da senhora aguardando o atendimento? Aguardando o atendimento, a médica atendeu ele muito bem, o pessoal lá de fora também atendeu ele muito bem, nós chegamos na parte da enfermagem, que aconteceu isso. Mas que situação, hein? Chegaram a ameaçar a senhora de chamar a equipe de segurança para tomar o celular da senhora? Tomar o celular da minha mão. Se eu não entregasse o celular para ela apagar as fotos, ela ia chamar o segurança para o segurança me tomar o celular. E eu falei para ela que o meu celular não ia pôr a mão. Na hora que ela viu que eu saí lá para fora nervosa, aí eles fizeram o medicamento nele. E quando ele caiu da cadeira, enquanto aguardava a medicação ser feita, alguém chegou, ajudou a senhora? Não, ninguém ajudou. Depois que ela chegou danando com o meu marido. Levanta, Sr. Rubens, Sr. levanta para o Sr. sentar na cadeira. Ela ainda falou desse jeito para ele. Ele estava suando frio, você via que o suor dele escorria. O pessoal lá fora viu, tanto que ele estava passando mal. Então, é onde eu fico indignada, porque eu acho que a gente é pobre mesmo, na verdade, mas a gente paga, os mesmos impostos que eles pagam, a gente também paga. Então, eu acho que a diretoria do AI tinha que ver o tipo de funcionário que ele põe lá dentro. Então, eu acho que a gente vai ver o tipo de funcionário que ele põe lá dentro.